O número que você ligou, encontra-se fora da área de cobertura ou desligado. Tente mais tarde. A Fênix chegou. Estou te esperando e você não vem, não vem, não vem, não vem. Já é madrugada e eu sozinho, sim. Jota som. Já deixei recado na caixa do céu, saí pelas ruas a te procurar. Quem ama, cuida. Te encontro nas coisas que você deixou. Encontro na cama o seu perfume que ficou. Talvez eu errei de amar demais, preciso saber se você vai voltar. Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar? Por amor, por amor, por amor, por amor, vou tentar deixar acontecer. Por amor, por amor, por amor. Renan Cedes do Pará, trazendo até você a cultura paraense. Estúdio PR Music, tá meu bem? Estou te esperando e você não vem. Renan Cedes. Já é madrugada e eu sozinho, sim. Já deixei recado na caixa do céu, saí pelas ruas a te procurar. Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a gente dar um tempo? Preciso ouvir a sua decisão, preciso acalmar meu coração. Que bate muito forte por você. Por amor, sou capaz de enlouquecer. Por amor, por amor, por amor, vou tentar deixar acontecer. Ei, bebê, agora somos a Fênix do Marajó. Você foi a primeira namorada. Logo que te vi, me apaixonei. Meu coração batendo disparado Não quis pensar em nada, me entreguei O tempo passou e hoje aqui estou Sem o teu amor, com esta grande dor Quero te amar, vem me encontrar Vou te esperar No mesmo lugar Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero ouvir a tua voz Oi, Anan, você é desde o Pará Quero te falar do meu Anan Você foi meu primeiro namorado Logo que te vi, me apaixonei Meu coração batendo disparado Não quis pensar em nada, me entreguei O tempo passou O tempo passou Você me deixou Sem o teu amor Volte por favor Vou te esperar Louca pra te amar Sem me encontrar No mesmo lugar Amor, 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 amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor O som do momento está aqui Jota som É o som do momento Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Somos dois em nosso uninho Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Minha bolsa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Para esses escutem Aqui, canal Renan C.T. do Pará O número 10 das aparelhagens Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso uninho Testemunhas para quê? Nossos corpos Coladinhos 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 Suadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Ei, vem ser Fênix Você também Vem, meu Jota Se você achar Que quer me ver mais uma vez É só me procurar de novo Me procurar de novo Olhe pro seu interior Eu vou estar dentro de você A vida inteira Seja bem-vindo A Fênix do Marajó Pode ter certeza Você está sempre presente Em meus instantes Quem ama, cuida Isso já não é mais paixão Está virando obsessão Traga um amor no coração Maior que antes Eu só quero ver O que você vai me dizer Quando olhar na minha cara Fique esperto, amor, o tempo Passa logo, ele não para Nem espera Nem espera Porque em tempo Tá perdendo Se quiser saber Ainda sinto o teu perfume E a lembrança do teu corpo Até me mata de ciúme Vem depressa que eu te quero E faz um tempo que eu espero por você Renan C3 do Pará Toca só sucesso Sabe o que eu gosto Se você achar Que quer me ver mais uma vez É só me procurar de novo Procurar de novo Olhe pro seu interior Eu vou estar dentro de você A vida inteira Pode ter certeza Você está sempre presente E o meu destino J. S.O.A.S.O.A.S.S. No meio da conversa De um caso terminando Um fala, outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre E o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma, o cigarro nação E o coração palhaço, começa a bater forte Quem fica não deseja que o outro tenha sol E longe um do outro, a vida é toda errada O homem não se importa, com a roupa má rodada E a mulher em crise, quantas vezes chora A dor de ter perdido um grande amor que foi embora Mas quando vem a volta, o homem se arruma Faz barba lavar o carro, se banha, se perfuma E liga pro amigo, que tanto lhe deu força E jura nunca mais, vai perder essa moça E a mulher se abraça, a mãe diz obrigado E põe aquela roupa, que agrada ao seu amado E passa a tarde toda, cuidando da beleza Jantar à luz de velas, de amor, de sobremesa Renan Cedês E perto do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, amor que estava ausente Quem olha não tem jeito Quem olha não tem jeito, de duvidar agora A força da paixão que tens Dois corações e uma história E perto do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de duvidar agora A força da paixão que tens Dois corações e uma história Te liguei para testar o seu amor E mudei a minha voz naquele instante A Fênix Te falei coisas que mexem e emocionam o coração Existia em te encontrar Pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu, tão decidida Que havia em sua vida um outro homem J-S-O Me falou que tem por ele o maior amor do mundo E se tudo e logo revelou meu nome Você Você Meu favo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você Você Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Renan 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 Cetei Estocando Forrozão Mas você me respondeu, tão decidida Que havia em sua vida um outro homem Me falou que tem por ele o maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou meu nome Você Meu favo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você Você Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Você Meu favo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você Você Meu raio de luz Pra cima J-S-O A Fênix do Marajão São situações humanas Os momentos de nós dois A distância e as paixões Encontrar uma razão Hoje Hoje Como sempre Estou pensando em ti Oh, baby Oh, baby Aroldo Reis e Valtinho dos Teclados E São contradições humanas Sou feliz e sou tão triste As lembranças de nós dois A saudade ainda A saudade ainda existe É Simplesmente Estou com o sonzão premier A força demolidora A força demolidora do Tauá DJ Antônio toca pra gente se amar Hoje a noite está tão linda Vem pra mim E como um sonho bom Que nunca terá fim Estou pensando em ti Oi, yeah Estou com o premier Renan Cedes A história passa por aqui Renan Cedes Tocando o forrozão São as coisas dessa vida O destino de nós dois Sem você eu já não vivo mais Quero te falar de amor É Simplesmente Estou com o sonzão premier Sei que um dia vai voltar pra mim Sem você eu já não viverei Porque Hoje eu quero te falar de amor Sem você não tenho mais valor São as coisas dessa vida O destino de nós dois Sem você eu já não vivo mais Quero te falar de amor Eu vou falar de amor É Simplesmente Estou com o sonzão premier A força demolitora do Tauá DJ Antônio toca Pra gente se amar Hoje a noite está tão linda Vem pra mim E como um sonho bom Que nunca terá fim Estou pensando em ti Estou com o premier O futuro das aparelhagens Com uma qualidade impressionante Jota Som A Fênix do Marajó Acenda a luz do seu quarto Pois o sono já não tem Vira de um lado pro outro E quer saber de alguém Esse alguém sou eu Que vem te ajudar Deixa eu te amar Deixa eu sentir Quer saber Eu te quero assim Deixa eu querer Você vai ver Que eu amo Só você Deixa eu te amar Deixa eu sentir Quer saber Quer saber Eu te quero assim Deixa eu querer Você vai ver Que eu amo Só você Eu do meu quarto vivo Pensando em você A distância nos separa Não dá pra entender Mas se o vento pudesse Mas se o vento pudesse me ouvir Traria você de volta pra mim Camisa suave Camisa suave Camisa suave Deixa eu te amar Deixa eu sentir Deixa eu sentir Quer saber Eu te quero assim Deixa eu querer Você vai ver Que eu amo Só você Deixa eu te amar Deixa eu sentir Quer saber Quer saber Eu te quero assim Deixa eu sentir Deixa eu sentir Deixa eu sentir Você vai ver Que eu amo Só você Só você Só você Só você O sincronismo mais perfeito Da sua vida A Fênix do Marajó Tá na área Seja bem-vindo Para começar Um beijo Ele vai pra sempre Me amar É assim que vai ser Sei que ele está Por aí Esperando eu aparecer Louco pra me conhecer O seu nome Eu não sei Eu me lembro Que sonhei Que acordei Pensando Em você Eu nem sei O que é paixão Perguntei Pro coração Ele disse Que é pra eu Ter calma Um dia virá Meu primeiro amor Jogasson A Fênix do Marajó Oh Rafa Bela Escrevi no meu diário Meu segredo só Pra você Só você Pode ler Pode ler Será que você Já anda Entre os meus amigos Eu nem vi Que você Já está aqui Yeah, 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 yeah O seu nome Eu não sei Eu me lembro Que sonhei E acordei Pensando Em você Eu nem sei O que é paixão Perguntei Pro coração Ele disse Que é Pra eu Ter calma Um dia Vira Vira Meu primeiro amor RENONI Oh, 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 sei que você está aí em algum lugar Meu amor, estarei bem aqui quando você chegar O seu nome eu não sei, eu me lembro que sonhei E acordei pensando em você Eu nem sei o que é paixão, perguntei pro coração Ele disse que é pra eu ver calma Um dia virá meu primeiro amor Meu primeiro amor J.S.O. Banca Bahia Brasil J.S.O. Foi você quem escolheu e criou esta situação Em nossa relação J.S.O. Agora você diz que quer voltar Que está louca pra me amar E quer uma chance outra vez Agora você diz que quer voltar Mas eu preciso pensar Pra depois te responder Amor Amor Estou aqui pra te pedir perdão De corpo e alma entrega o meu coração Sou toda a sua, pode acreditar Amor Eu te prometo que tudo vai mudar Vou fazer tudo pra te conquistar Vou fazer tudo pelo nosso amor Banda Bahia Brasil 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 Quem escolheu e criou esta situação Em nossa relação Agora você diz que quer voltar Que está louca pra me amar E quer uma chance outra vez Agora você diz que quer voltar Mas eu preciso pensar Pra depois te responder Amor, estou aqui pra te pedir perdão De corpo e alma entrega o meu coração Sou toda a sua pode acreditar Amor, eu te prometo que tudo vai mudar Vou fazer tudo pra te conquistar Vou fazer tudo pelo nosso amor Amor, estou aqui pra te pedir perdão De corpo e alma entrega o meu coração Sou toda a sua pode acreditar Amor, eu te prometo que tudo vai mudar Vou fazer tudo pra te conquistar Vou fazer tudo pelo nosso amor Foi você quem escolheu e criou esta situação Amor, eu te prometo que tudo vai mudar Amor, eu te prometo que tudo vai mudar O que sinto nesse momento Renan Costa e Renan Cedês Uma década levando a você alegria, emoção e recordação Ainda sinto o cheiro do seu corpo que ficou grudado em mim E quando duro, sinto o gosto dos seus beijos e desvejo que não tem fim Solidão, já não aguento, esta saudade é o meu sofrimento Meu coração, ferido por dentro, ai amor, o que sinto nesse momento Solidão, já não aguento, esta saudade é o meu sofrimento Meu coração, ferido por dentro, ai amor, o que sinto nesse momento A evolução das aparelhagens na atualidade Chegou J O tempo passa e a gente, e aí? Som E as coisas de um jeito diferente É o som do momento É o quê? É impossível Que a magia seja a mesma eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Rabiscando guarda-lapos Caprichando nas palavras Pra dizer Eu te amo Canta, Pedro Aline! E os momentos vão passando Como as cinzas e um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas A faltura de um retrato E o tempo passa e o dia a dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão Que de repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar essas traças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer Eu te amo E os momentos vão passando Como as cinzas e um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato Ele se joga A mãozinha pra cima Bate na palma da mão E as cinzas e um cigarro E as cinzas e um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato Carícias e declarações Carícias e declarações de amor E testemunha o nosso cobertor Quem ama cuida Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor eu não te esqueço Só segundo Em casa no trabalho O meu mundo Gira em torno Só de você Eu estou apaixonada Como um dia esquecer Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Desejo de menina Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Vou voltar a viver Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem graça Meu bem Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance É bom É bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo À beira-mar Diga sim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Prometo sempre ser no seu abrigo Na dor O sofrimento é dividido Lhe juro ser fiel Ao nosso encontro Na alegria Felicidade vem em dobro Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Te darei Toda a riqueza De uma vida O meu amor Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo À beira-mar Diga sim pra mim Case-se-se comigo Na igreja Lua de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Não quero nem saber Nem saber por que Por que Esse amor mais forte Que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Essa chama forte Meu amor Que flechou meu coração Eu não quero Nem saber por que Esse amor mais forte que nós dois, deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei, no entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida, passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei, no entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida, passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Já tá só, o som do momento No seu olhar, sinto a magia de quem ama de verdade A poesia de um sol de fim de tarde Um sorriso tão sincero e apaixonado Você cheiu de luz da minha vida Você enfeitiçou meu coração Você é a magia perfeita Minha fonte de carinho Poção mágica de uma paixão Eternamente o seu amor Foi sempre tudo o que eu queria Eternamente o seu amor É puro sonho, é magia Renan-se até estocando o porrozão No seu olhar, sinto a magia de quem ama de verdade A poesia de um sol de fim de tarde Um sorriso tão sincero e apaixonado Você cheiu de luz da minha vida Você enfeitiçou meu coração Você é a magia perfeita Minha fonte de carinho Poção mágica de uma paixão Eternamente o seu amor Foi sempre tudo o que eu queria A evolução nunca para Jota Som A Fênix do Marajó O chão do momento está aqui Bondi do Forró, volume 2 Eu pensei que nunca ia te perder Jota Som Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero um outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto do meu rosto é feito um temporal É o vento embriado de cada dia Eu era tão feliz, eu juro eu não sabia Que nada é mais difícil que viver sem ti Sofrindo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo, perguntar por ti Que não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto do meu rosto é feito um temporal É o vento embriado de cada dia Eu era tão feliz, eu juro eu não sabia Que nada é mais difícil que viver sem ti Sofrindo pela espera de te ver voltar No frio do meu corpo, perguntar por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrindo pela espera de te ver voltar No frio do meu corpo, perguntar por ti Ainda sinto o beijo da primeira vez Ainda lembra as coisas que a gente fez Você marcou o meu coração e tatuou De um jeito que nunca esqueci o seu amor O nosso quarto é tão vazio sem você Na cama ainda sinto o cheiro do prazer Ninguém jamais tocou meu corpo outra vez Sofri demais nessa tristeza, então liguei Novo rubrão, um comando incomparável DJ Bala Doce tocou nossa canção Meu coração não suporta essa dor DJ Fabrício tocou, emocionou Ainda sinto o beijo da primeira vez Ainda sinto o beijo da primeira vez Você marcou o beijo da primeira vez Você marcou o meu coração e tatuou De um jeito que nunca esqueci o seu amor O nosso quarto é tão vazio sem você Na cama ainda sinto o beijo da primeira vez Na cama ainda sinto o cheiro do prazer Ninguém jamais tocou meu corpo outra vez Sofri demais nessa tristeza, então liguei Novo rubrão, um comando incomparável DJ Bala Doce tocou nossa canção Meu coração não suporta essa dor DJ Fabrício tocou, emocionou A fênix impactante que estremece tudo ao seu redor Meu coração batendo de saudade Querendo ainda encontrar você Querendo ainda encontrar você Na roupa ainda sinto o seu perfume Estou a ponto de enlouquecer Por onde andará será que pensa em mim? Será que ainda existo pra você? O nosso amor não pode terminar assim Não me deixe tão só Fiz de tudo pra não te abandonar Mas tem que aceitar Que é bem melhor viver assim Sonhos pra nós foi ilusão Não pense que a paixão Se alimenta de um amor assim Renan C.T. Estocando o porrozão Meu coração batendo de saudade Querendo ainda encontrar você Na roupa ainda sinto o seu perfume Estou a ponto de enlouquecer Por onde andará será que pensa em mim? Será que ainda existo pra você? O nosso amor não pode terminar assim Não me deixe tão só Fiz de tudo pra não te abandonar Mas tem que aceitar Que é bem melhor viver assim Sonhos pra nós foi ilusão Não pense que a paixão Se alimenta de um amor assim Eu sou Jota Eu sou Jota A Fênixi do Marajó Pesquise no Youtube Canal Renan CDs do Pará E curta os melhores CDs de aparelhagens E curta os melhores Para o verão Eu sou Jota Obrigado.